Chiquichô, aqui é o Matuto da Cidade, aqui na Escriapiru é assim Olha os bichos que folgados Abriu a porta lá Onde eles vêm parar aqui? Está indeciso ainda ser um casal Ou se é duas fêmeas É, você tem um corpinho diferente um do outro Essa aqui é mais fininha, com o rabo para baixo E o outro mais diferente um pouco Mas por enquanto Vamos para fora, seu folgado Fora 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 Vai Um entra embaixo da mesa Fora É show de bola É show de bola É show de bola